Bora com notícia boa agora? O Hospital HELP segue reforçando a estrutura para atender a população de Campina Grande e região. Você vai ver aí as imagens da chegada da ressonância magnética de última geração. É a primeira da América Latina desse tipo. O HELP vai ser o primeiro hospital de Campina equipado com uma ressonância magnética na sua estrutura. Vale a gente lembrar que o Hospital de Ensino Laboratórios de Pesquisa ainda não foi 100% inaugurado, mas já presta vários atendimentos de graça à população. Ontem mesmo foi realizado por lá um mutirão de exames para prevenção do câncer de pele.